Do 8 ao 11 de junho, você não pode perder as festas de vagos, música e muita diversão. Para segunda-feira, dia 10, o dia do município, procissão das velas, atribuição de conto de corações municipais e o concerto dos em que se tem decisão. Naquelas noites de verão, havia sempre solução para nós, porque havia... Festas de Vagos 2019, do 8 ao 11 de junho, com a entrada livre. Uma organização do município de Vagos, até onde queremos seguir.